e olha pessoal eu tava trabalhando aqui e encontrei com a jiboia e já tá no meio do mato aqui não sei se dá pra ver é a primeira que eu encontro assim maiorzinha né que eu já encontrei aqui pequenininha né mas eu vou tentar mexer com ela para ver se vê ela melhor pegar aqui ó tenta puxar aqui pra ver olha só olha o tamanho bem grandinha olha já vai fugindo olha o tamanho dela vamos pegar ela por baixo aqui ó aí ela já vai por baixo do pé de café acho que não dá pra ver né já vai aqui assim vocês vai dar pra ver no meio do mato é escuro que não dá pra ver ela já vai aqui assim vou tentar puxar de novo aqui ó aqui ó aí ela aqui só deu pra ver o tamanho dela vai só correndo ali ó e aí já vai passando bem aqui e descendo aqui ó e aí e olha olha o tamanho dela já vai tentando pra debater de café tem grandinha e ela vai descendo, vou tentar mostrar ela por baixo aqui, a ela descendo aqui, olha lá para baixo, olha ela aí ó, ela vai descendo, vai embora ó, ela é bem grandinha ela, um bom tamanho, deve ter um, quase um metro e meio de tamanho, agora ela vai embora, deixa ela embora ela aqui ó, dá para ver quase inteira, olha, ela ali ó, deixa ela de novo para ver se ela vai embora, ó, vai descer ó, ela vai descendo, deixa ela embora, que eu não gosto de matar o pessoal tem muito dedo dela, mas ela não tem, não oferece risco para a gente aqui não, ok pessoal, tá entrando, bosta aqui, pega ela mais um pouquinho aqui ó, e assim ela está indo embora